Música Pessoal, pessoal, eu tô aqui Gente, eu tô aqui fazendo uma filmagem muito maneira Tô num museu, fazendo um vlog maravilhoso, gente Mostrar pra vocês aqui O museu da Vale e o doce, né, Priscila? É Gente, olha só Maravilhoso Olha só, gente Isso aqui é a antiga Maria Fumaça Vamos de pertinho, que Pri Pri? É aqui Tinha que ter zoom Não tem zoom, não Esse Zmin quer sair aqui na minha filmagem, eu tô sabendo Que lindo, gente Vou tentar fazer o melhor que eu puder Vamos lá, gente Mostrando pra vocês E que a beleza que tem aqui, né Na nossa cidade Isso aqui é a antiga Maria Fumaça É o nome dela que tá ali dentro de cima Olha o nome dela Olha, gente Que lindo A antiga Maria Fumaça Que é o antigo que eu treino Acho que foi o primeiro que ele quis ensinar no Brasil Eu acho Estudei sobre isso, não, tá, gente? Estou apresentando o que eu sei Estou mostrando pra vocês o que eu sei, gente Eu nem estudei isso, eu não assisto Mas eu tô passando Gente, hoje eu estou aqui para fazer um blog legal, diferente Apresentar pra vocês o que a antiga Maria Fumaça Que era o antigo trem antigamente, gente Fala sério, né? Ficou com essa parte aí Vou apresentar pra vocês a antiga Maria Fumaça Que é o trem antigamente Isso era uma boa Olha a energia Olha a energia Olha a energia Gente, aqui Mostra o que eu sei Então, pessoal Acho que eu vou apertar aqui Então, pessoal Isso aqui é o antigo trem antigamente É a Maria Fumaça É a antiga Maria Fumaça Agora, vou convidar vocês para entrar comigo aqui dentro Para vocês verem os assentos que tem dentro desse trem maravilhoso Ok, gente? Vocês me acompanham Ok? Vamos lá Siga-me, ok, gente? Olha só As bancadas Como que eram antigamente as bancadas Os bancos de centavos Que eu nunca viajei, né? Um negócio desse Mas é lindo Para quem já viajou Curtiu muito, né? Curtiu muito Acho que só quem podia ter dindim Que podia virar um negócio desse antigamente Quem não tinha, não podia, né? Fala sério Mas eu acredito que Era coisa de ricos, gente Antigamente Hoje não Hoje Até quem não tem dinheiro Vieram de metrô Via trem-bala Olha aqui O banheiro É lindo Maravilhoso Olha aqui Só tem aqui a pia O vaso é do outro lado, gente É muita chiqueza, sabe? É tudo separado Vaso um lado E Pia do outro E aqui Aqui começa A máquina, né? A máquina maravilhosa Siga Então, por cima Estou mostrando pra vocês Apresentando a vocês A máquina maravilhosa Essa máquina aqui, gente Ela é linda, né? Fala sério Muito linda Muito maravilhosa Pena que eu só posso mostrar aqui fora Só isso, gente Só algumas coisas básicas aqui fora Lá dentro não pode ser filmado Não pode filmar nada lá dentro Porque E as regras, né? Claro, tem que respeitar as regras, né? Tem o museu, não é mesmo? Então Como eu já disse pra vocês Que eu não sei gravar direito Mas o que estou fazendo É o que eu sei E vocês me conhecem, tá? Meus amores Ó Beijão pra vocês Espero que vocês gostem, tá? Se vocês fazerem E vocês fazem O que é isso? Olha só Olha só Olha só Olha só A frente dela Ó o farol dela O farol dela Como eu Meio E assim, e assim, e assim. Isso aqui não ficava nada na frente. Com uma pedra de nada, acho que isso é difícil. Vamos ali agora um pouquinho mostrar, apresentar o... Passar por aqui, né? Vou perguntar se a gente pode ficar aqui. Acho que pode, né? Permitiu, né, Priscila? É. Vou mostrar pra vocês a cidade do outro lado do mar. Do braço do mar, é claro, né? Isso. Volta em cima. Vai montando as coisas sem você. É. Acho que tem um pouco. Sim. Ah, não tem que ir, não tem que ir. Sim. Sim. Deixa que fazer isso aqui. Nós fizemos também. Essa coisa é muito melhor. Mas vamos ali. Esse aqui pode ali? Não. Deixa eu ver com a ponteira. Porque está aí, tá lá? Não. Gente, olha só Priscila, mostra aqui Gente, eu acredito que eu estou com medo Mas eu sei nadar Isso está muito desconfiado Porque eu não estou vendo ninguém aqui Está muito desconfiado Porque eu não tenho ninguém aqui Devia ter alguém aqui, né? É possível que as pessoas veem A gente caminhando com perigo é não avisar, né? Não importa Está balangando Vai, Priscila Socorro Gente, parece que está saindo do lugar Agora apresenta a cidade Olha, gente Vai, gente, parece que está saindo do lugar Vai, gente, parece que está saindo do lugar Pé de armeira, gente Olha só que lindo Ah, se eu pudesse subir lá em cima É, gente, parece que está saindo do lugar É, gente, parece que está saindo do lugar Eu vou falar vocês do outro lado Esse aqui é o lugar de comer Pessoal, eu acho que vou ficando por aqui mesmo Ali é uma área já restrita, é restaurante, gente Mostra o restaurante Temos um museu, infelizmente não podemos, não foi possível gravar lá dentro do museu As coisas bonitas que tem lá, bacana, não é possível gravar Então foi liberado pra gente gravar só a área externa do museu, ok, gente? Então eu vou mostrar pra vocês o trajeto daqui pra lá, tá bom? O bastidor aqui vai me ajudar, vai tá mostrando tudo aqui, tá? Eu vou caminhando, vocês vão me acompanhando E vocês vão me ver, gente É um pouco extenso, mas olha aqui tem casa feia, olha só Essas casas aqui é do ano da fumaça, sabe? A do ano da fumaça Não sei o que quer dizer isso, não, mas é um provérbio que tem por aí O ano da fumaça, é verdade Tá aqui Aqui, gente, já estamos saindo da área, né, que pertence ao museu, tá, gente? Aqui é a entrada, né, então vamos até acolá comigo, ok? Vamos acolá Aqui as coisinhas Olha o tamanho desse estanque, gente, gigantístico Gigantístico, não sei nem o que que tem aí dentro Porque não perdeu, não sei, nunca estudei sobre o esquema desse bloco Não sei o que que tem aí dentro Só quem trabalha aqui que deve saber que a gente tem aí dentro Mas é lindo, né? Muito bonito Minha rica gaiando Foi lindo, um dia maravilhoso Praticamente uma tarde bonita Uma tarde maravilhosa Fazendo aqui esse bloco Não sei o que toma que é ficar, tá, gente? Mas não tem importância, gente Pra vocês Merecem caminhar bem longe Pra fazer um vídeo bonito, bacana Ok, pessoal Ok, pessoal Então, vou ficar por aqui, ok? Vou ficando por aqui Porque pra lá já é mais arriscado Então nós temos que vigiar, não é mesmo, pessoal? Então, vamos lá já é mais arriscado Oi, pessoal Oi, pessoal Tô aqui Olha que lugar lindo, maravilhoso Isso aqui, olha Isso aqui é muito sustentável Tchau, tchau 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 Tchau